Fala amigo do Abastão, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, o vídeo de hoje vai ser a montagem deste motorzão aqui ó Montagem do 300 HP Pro XS nessa linda embarcação, então bora dar uma olhada Aqui tá a caixa do Trezentão, tá bom? Lógico que eu abri né, porque eu vi o motor, eu tenho que abrir o Trezentão lindo né Mas eu não vou tirar aqui a caixa agora, a gente vai levar para lá né, aqui ó, 300L, L quer dizer o que? L quer dizer que ele é rabeta curta, porque ele é Pro XS DTS Ou seja, manete eletrônica, rabeta curta, quando é XL é rabeta longa de 25 polegadas, quando é XXL é rabeta extra longa de 30 polegadas Aqui o motor, a gente vai fazer esse caminho aqui ó, até levar lá na embarcação, a gente vai levar esse motor Tem outra aqui, um 115, mas para lá vai o Trezentão, para a gente estar acoplando né, colocando tudo certinho lá na embarcação, na popa dela Vamos agora medir, bem na quinazinha aqui para distanciar o motor certinho né, o motor ficar bem centralizado Ele vai tirar aqui as medidas para a gente saber se está bem centralizado o motor Usa fita para marcar, porque né, o motor não pode ficar de nenhuma maneira descentralizado esse motor aqui Está pegando aqui os assórios né, já está a direção ali ó, o cilindro da direção hidráulica, porque fica no comando Mas isso aqui vai no motor né, aqui é o cilindro, cilindro não, perdão, ali é a caixa O cilindro vai no motor, esse cilindro aqui, e as mangueiras que também ligam no cilindro que liga na caixa Então, isso aí bota depois Quer que eu segure de novo aí? E daí? Assim né, pronto Bem rente para tirar a medida Tá bom? Casco não ficar nem um pouco de peso para nenhum lado Porque o motor, por conta da sua força, esse casco não, mas os cascos menor torcem o casco por conta da força Isso é normal gente, essa torção de casco Mas se o motor estiver desalinhado, aí que torce mais ainda, entendeu? Então tipo assim, um barco desse aqui não sente torção, não é para sentir a torção Mas caso esteja desalinhado o motor, aí vai torcer Aqui fez a medida, tudo certinho ó, para colocar na marcação aqui E aí a gente também sempre tem que verificar isso aqui ó, a banheira, a bandeja onde vai receber o motor aqui Porque o que acontece? Tem direção hidráulica, então imagina, tem o motor, tem a direção hidráulica Se isso aqui está muito colado, na hora que o motor der o trim, levantar, ele vai bater aqui, entendeu? Então sempre tem que verificar aqui ó, essa distância, a altura, lógico, a altura da popa tem que ser 20 polegadas né Mas tem que verificar também essa distância para não bater o cilindro Porque o cilindro ó, pega essa caixinha aqui ó, pesadinha um pouco Digamos que o cilindro vai ficar mais ou menos aqui ó, aqui ó E aí quando sobe ó, ele pode entopar aqui, entendeu? Então isso aqui é uma coisa que tem que se verificar com cuidado na hora da instalação Olha aqui o gabarito da furação Os gabaritos para furar vários motores né, tem diferente furação as marcas Aí pega o gabarito, bota centralizadinho na popa aí ó Depois vem e prende, para poder fazer a furação Lá vai o trezentos, passar agora aqui para Aqui o trezentão ó, lógico, a gente não vai passar com caixa e tudo para lá né, porque não tem tanto espaço Mas a gente vai já já tirar, tira o capu e aí tem um local para prender na girafa né Só que está usando ali para colocar outro trezentos Aí a gente vai já já colocar isso aqui, mas olha que beleza né Isso aqui é uma lindeza né gente, deixa enquadrar ela e o barco, olha como vai ficar bonito Olha aqui Fotona a capa do vídeo aí para vocês Mas ficou bem bonito mesmo É não tem como falar cara, de beleza a linha Pro XS da Mercury é muito bonita né E vai ficar excelente com esse barco, esse V8 aqui 4.6 Bom que também é bem levinho esse motor aqui né Pesa um pouco mais de 220 quilos Chega, acho que na verdade pesa 236 para falar a verdade Então vai tirar o capu aí Aproveitar aqui ó, para ver A máquina A máquina aqui ó, as especificações dela Tá bom, bora colocar na popa porque eu já fiz vídeo review desse motor já Tá aqui o trezentão O trezentão a gente trouxe aqui para trás Agora Vai fixar na popa, já foi furado aqui né Tem que ser dois parafusos de fixação No mínimo né, dois parafusos de fixação aqui E olha como é pequenininha a rabeta Eu sempre gosto de falar essa rabetinha curta dele, o trezentos Correntona aqui, prendendo ele, tá bom Não é porque ele não é um motor tão pesado que a gente vai deixar sem corrente E agora vamos Fixar na popa da embarcação né Tirar a medida certinho aqui para saber qual que é o furo correto E colocar na popa Pronto, o motor está na popa, acabou o vídeo Não, ainda não acabou tá Colocou a direção hidráulica logo para não ter que colocar no lugar, não ter dificuldade E agora que vai prender o motor né Vai prender o motor e aí vai para passar aquela parte, ligação elétrica Colocar cabo de comando né Na verdade não tem nem cabo de comando Não tem cabo de direção porque é hidráulica E não tem cabo de comando porque é manete eletrônica Então isso aqui tem menos cabo Olha isso aqui, isso aqui é legal para a gente puxar Porque aqui é por onde passa os cabos de bateria Meu amigo, não puxa isso aqui, isso aí é brincadeira Se alguém estiver montando no motor desse, tem esses cabos Não arranque esse cabo velho Porque aqui que é a passagem do cabo de bateria Se você tirar esse guia Meu amigo, você vai ver o que é perturbar você Por que eu sei disso? Porque lógico que eu já fiz isso né Lógico que eu já levei essa bronca Está aqui na polpa Vai começar a colocar aqui os acessórios Olha que legal Tem um outro aqui do lado Que é bom que já adianta o vídeo Eu não preciso ficar esperando mostrar Outro aqui do lado que já colocou as mangueiras da direção Vai colocar o óleo da direção Já passou o acabeamento Aqui ele está já com acabamento Aquele ali não está com acabamento Ali do lado, que é a lateral ali Não está com aquele acabamento Que é justamente para facilitar a passagem dos cabos Ele já colocou aqui os cabos Tudo né Também manete eletrônica É o que está tendo aqui Mostrar aqui A instalação É a manete eletrônica É uma manete de embutir Aqui é uma manete de embutir Olha como é o funcionamento dessa manete aqui É bem molinha mesmo Aí tem que fazer a regulagem eletrônica Tem o trim aqui Só o botão Tudo, tudo eletrônico Essa manete aqui Ela tem o start-stop Próprio nela Do motor Tá bom Aqui para utilizar só o neutro Manetezinha embutida Fica bem legal Eu já pilotei alguns barcos de manete eletrônica Dependendo da regulagem Fica bem arisco Tá bom Então isso aqui vai para o óleo da direção Até a chave aqui é diferente Antes que venha alguém perguntar Ah mas vocês não vão fazer o vídeo ensinando Como é que monta Como é que põe cada coisa Claro que não Porque isso aqui gente Isso aqui não é um brinquedinho Entendeu O que acontece Isso aqui tem assistência técnica Isso aqui tem 3 anos de garantia Isso aqui tem peças Várias coisas Que se você conectar errado Se você fizer errado Vai dar problema E aí você vai lá no vídeo de quem Vai aqui nesse vídeo Me culpar dizendo que eu ensinei errado Entendeu Então por questões de evitar qualquer coisa Até porque eu também não sei montar 100% um motor desse Sei muita coisa Mas não sei 100% Então por questões de evitar qualquer problema desses aqui Não vou mostrar como montar realmente Até porque eu não sou assistência técnica Entendeu Agora vai passar o cabo da direção Usando o famoso da mangueira na verdade Vai usar guia Não precisa de guia não né Passar lá pra trás Pra conectar aqui na Bomba hidráulica Pra depois pôr o óleo aqui Né Colocar o óleo Tirar o ar da direção E aí Vocês sabem como funciona Mais ou menos O sistema hidráulico aí Eu pelo menos acho Que saibam como funciona Que aí depois de montar Fica daquele jeitinho ali As mangueiras Olha o capu onde está O capu do 1.300 Como eu falei Sempre deixa escondido no chão Que do chão não passa Não tem como bater Não tem como arranhar E era esse vídeo que eu queria trazer pra vocês Porque não tem muita coisa assim Diferente agora que mostrar Né Os motores aqui já estão no lugar Esse aqui já está tudo ligado no motor Tá bom Já está tudo ligado aqui Vai só colocar mesmo A ligação nas baterias do motor Dar a partida pra ver se ele está dando partida E aí pronto Vai pra água Fazer o teste final dele Então Manda o vídeo pro seu amigo Aquela pessoa que quer conhecer mais O nosso meio naval Ter mais informações Mostrar por exemplo Esses dois lindos veioitões Um do lado do outro Já sabe né Compartilha com seus amigos Se quiser informações Vai lá no nosso site Nauticatitão.com.br Que lá você tem o link Pra contato lá na aba contatos Também tem o nosso Instagram Arroba o Barco de Tão Grande abraço Você já sabe né Vai com a mais forte Vai de Titã